A gente está recebendo o Decolem hoje aqui, o Douglas Simões vai ajudar a gente com a tradução, bom dia, muito obrigada. Bem-vindos, welcome to our show. A gente está muito feliz de recebê-lo e eu queria que você perguntasse para ele, se dependendo do lugar e do país onde ele se apresenta, se o show fica diferente. Claro, muda muito. O Brasil é a nossa segunda casa. Nós, assim que começamos, que saímos dos Estados Unidos, viemos para cá e o público aqui tem uma energia muito boa. É, e eles se sentem muito bem. Eu queria saber o seguinte também, vocês já estão há mais tempo juntos nessa retomada do que na primeira fase. A pausa é importante, às vezes, para a banda? I would have never taken a pause. I had a son, which was amazing, but we've been gone kind of for 10 years, but I actually got diagnosed with Parkinson's, so I was like Michael J. Fox, Parkinson's disease. So, I was in the hospital and I was in a wheelchair for almost a year and I was told I would never sing again and so it was many, many years of getting back to health and I had a miraculous recovery, so here I am getting back to doing what I'm doing. Na verdade, eu não queria ter tirado uma pausa. Eu fui diagnosticado com Parkinson e demorou quase um ano para eu me recuperar. Tive uma recuperação milagrosa quase e, portanto, voltei. Diziam que ele nem voltaria a cantar, né? E você está aqui hoje, quer dizer, então, muito feliz de receber você. Eu sou, sim, obrigado. Vamos ouvir? Eu sou um lutador. É verdade. E o que a gente vai ouvir? O que nós vamos ouvir agora? O que nós vamos ouvir agora? Oh, nós pensamos que começarmos com a primeira música que eu escrevi quando eu era 16, que surgiu em 2001, Wherever You Will Go. Eu vou começar com o primeiro. A primeira música que nós gravamos, tá? Wherever You Will Go. Vamos lá. Eu vou começar com o primeiro. Eu vou começar com o primeiro. Wherever You Will Go. Wherever You Will Go. Way up high or down low. I'll go wherever You Will Go. And maybe I'll find out a way to light it back someday. To watch you, to guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all. Then I hope there's someone out there. Then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever You Will Go. I'll go wherever You Will Go. Run away with my heart. Run away with my heart. Run away with my love. Love, love, love. Love, love. I know now just quite how my life and love might still go on. In your heart. In your heart, in your mind. In your heart, in your mind. I'll stay with you for a long time. You got it. If I could, then I would. I'll go wherever You Will Go. Way up high or down low. I'll go wherever You Will Go. If I could turn back time. I'll go wherever You Will Go. If I could make you mine. I'll go wherever You Will Go. Wherever You Will Go. Oooooo Ooooo Obrigado! Ooooo 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 Ooooo